Vamos retomando a nossa transmissão ao vivo aqui do Autódromo de Guaporé aonde estamos acompanhando esse domingo com muita velocidade já com duas baterias da Turismo 1.4 BR com uma das baterias da Copa Classic metade do nosso dia de automobilismo e de velocidade aqui na Serra Gaúcha já foi para esta tarde antes só agradecendo mais uma vez o pessoal que está com a gente na Copa Classic na Copa Classic nós temos como apoiadores Metal Terra Nininho Pneus, Lois Abro, Grupo Vale, Cola Alquímica Viemar Automotive e Gola Camisas nos patrocinadores da Turismo RS Abro, Digal, Dunlop Plus Veículos, Autoavaliar, Hardware, Sueca, Gola Camisas Citron Autopeças, Inflau Filtros De acordo com o cronograma oficial da prova nós estamos aí já com 40 minutos de atraso para aproximadamente 40 minutos de atraso o box deveria ser fechado na realidade o box foi aberto alguns minutos atrás e daqui a pouco mais o box deve fechar portanto e aí a gente vai ter esses então em tese esses 40 minutos de atraso de fato a largada para esta terceira bateria que estava prevista para as 14 horas e 10 minutos ela se atrasa em função de algumas discussões que ocorrem que são de certa forma normais sobretudo no que diz respeito aos comissários olhando, observando aí algumas questões nas baterias anteriores nas baterias desta manhã aqui em Guaporé para esta tarde então teremos na sequência terceira bateria do Turismo 1.4 terceira prova depois a segunda prova da Classique por fim a Turismo 1.4 a quarta prova para fechar portanto esse domingo de velocidade saudando Luiz Carlos Ribeiro campeão brasileiro de Mercedes que hoje comemora mais um aniversário o pessoal está participando eu estou já de imediato pedindo para você compartilhar essa nossa publicação para você compartilhar essa nossa live para que você curta no Youtube para que você curta lá nas redes sociais no Facebook pega o link lá no vídeo do Youtube larga no WhatsApp para a parceria para os amigos aí para poderem acompanhar conosco o pessoal gosta muito de automobilismo e automobilismo quando vem com tanta emoção como foi para como é neste domingo a gente evidentemente sai comemorando uma barbaridade deixa eu observar por aqui porque nós temos nesta prova aqui em Guaporé na sequência a seguinte ordem de largada carro número 125 já ao meu lado aqui o Ayrton George já vai vir para o lado que nós vamos falar sobre sobre a escola de pilotos mais um pouco chamar mais a atenção de você que quer começar a pilotar quer aprender a pilotar mas vamos lá é o carro 125 do Giovanni e do Felipe Pique depois segunda posição para o Fernando Júnior depois terceiro carro terceira posição do carro do Ribeiro e do Salcedo quarta posição do Nino e do Cardoso quinto para o Jonas Simon sexto é o Roger Sandoval sétima posição do João Cardoso Neto e do Arthur Gama nona posição do Seninha e com o Moroni o nono vem o Guto Rota o Guto vai largar portanto na nona posição nesta terceira bateria décima posição do Ike Ramos décimo primeiro Daniel Elias décimo segundo carro do Eduardo do Xandinho Buneder décimo terceira posição do Thiago Messias e do Doval décimo quarto para o Alex Citron décimo quinta posição no grid do Alexé décimo sexto Felipe Rabelo décimo sétimo Eduardo Cavalli décimo oitava posição para o carro do Fuentes do Coen décimo nono para o carro do Mário e do Thomas Bernard vigésimo no grid para o Thiago Escobar o vigésimo primeiro Fabiano Dente Flores vigésimo segundo o Diego Mariante vigésimo terceira posição no grid para o Thiago Takagi o vigésimo quarto é o Davi Oliveira vigésimo quinto carro do Bernardo Köhler vigésimo sexto Leonardo Passarinho Flores vigésima sétima posição no grid para o Alex Reis vigésimo oitavo Jumar Barcelos vigésimo nono Cassio Knack trigésima posição para o Colombo Baiochi trigésimo primeiro para o Choca Cirtoli trigésimo segundo para o carro do Levi e do Alexandre Vasco depois trigésima terceira posição no grid para o Gaevski e para o Neto JB Neto trigésima quarta posição para o carro do Paulinho Vidalete e do Poçuelo trigésimo quinto para o Nico Dallagnol trigésimo sexto para o carro do Esteves e do Pacheco trigésima sétima para o Fabiano Cardoso e o Bibiano Vassileschi trigésima oitava posição para o Magno Adam e trigésimo nono fechando então o grid o Cezinha Labrea Esse é o grid que daqui a pouco mais vai largar aqui em Tarumã os carros estão alinhando ainda as últimas providências em seguida fecha a box em seguida também teremos a volta de apresentação para esta bateria Ayrton Dill vamos falar um pouco mais da escola de pilotos porque as pessoas que estão nos acompanhando e quem está acompanhando uma prova como essa ela gosta do automobilismo e muitas delas querem entender é muito fácil a gente falar numa escolinha de futebol uma escolinha de tênis escolinha de basquete vôlei enfim isso tudo é muito mais fácil de encontrar mas o automobilismo requer que você vá num local específico que é um autódromo para entender e aqui no Rio Grande do Sul são poucos os pontos como é que se faz para entender para aprender para participar para se tornar um piloto se falava e aí tem até a gente brincava fora do ar que tem a correção a fazer que tem grite 14 não é 16 tem grite 14 andando hoje como é que é isso aí boa tarde novamente obrigado pela audiência todos vocês que gostam do automobilismo assim como a gente aqui dedicam uma vida inteira para o automobilismo dá os parabéns aqui para a equipe do Mosqueta toda aí transmissão maravilhosa eu quando eu não posso vir que são raras vezes eu fico em casa torcendo e agradecendo a Deus por essa transmissão acontecer nessa época de pandemia mas corrigindo né como a gente falou o João Cardoso Neto ele não tem 16 ele tem 14 anos realmente eu me enganei ali então somar a idade do João Cardoso Neto com o do Arthur Gama 14 mais 15 dá 29 anos é a maioria do grid tem mais do que essa idade e aí a gente vê a capacidade a capacitação do trabalho que foi feito com esses meninos então chegando nesse assunto que você falou a escola de pilotagem é uma coisa que hoje a gente já completa 14 anos a escola gaúcha de pilotos com a qual eu sou instrutor junto com o Rafael Costa e fora a escola eu tenho 42 anos de automobilismo o Rafael embora tenha 31 anos ele já tem 17 de automobilismo ou seja a experiência é bastante grande e hoje a gente está localizado em Tarumã a gente iniciou as atividades em Tarumã no tempo do cartódromo hoje a gente tem box lá em Tarumã e a gente faz aulas teóricas e aulas práticas em Tarumã a gente prepara as pessoas para serem pilotos muitas vezes as pessoas perguntam mas eu não quero correr eu quero só saber como é que é essa coisa de automobilismo essa cachaça que as pessoas ficam apaixonadas então vou dizer para vocês dos mais de mil alunos que eu formei em torno de 600 60% vai lá só para se divertir para conhecer um carro de corrida por dentro para botar um macacão de corrida para botar um capacete de corrida e chegar lá e ser piloto por um dia e isso a gente faz com o maior prazer tenho conhecido pessoas maravilhosas e a pessoa que anda num carro de corrida ela nunca mais enxerga uma corrida como o leigo enxerga ela vê ela acompanha a dificuldade que é você pilotar um carro você ter o prazer de dirigir um carro acima de 150 180 km por hora então realmente isso é um universo novo para quem chega e eu já tive alunos de 14 anos e já tive alunos de 70 anos e todos tiveram o mesmo prazer então isso é importante porque as pessoas às vezes me perguntam mas eu estou velho eu tenho 53 e só eu recomecei a minha carreira de piloto aos 50 anos porque a minha filha insistiu muito eu parei de correr aos 36 e retornei aos 50 anos então isso é importante passar para as pessoas que o automobilismo embora tu tenha um estresse e um desgaste muito grande dentro do carro quem mais faz força é o motor e a gente pode curtir muito bem a idade se você fizer poucos exercícios alongamentos se for um cara de saúde boa você pode ser um piloto longevo até os 60 70 anos tem um amigo que disse que os grandes amigos dele foram surgir no momento que os carros saem para a volta da apresentação tem um amigo que fala que os melhores amigos dele de fato amigos de fé irmão camarada surgiram no esporte cria assim também né é verdade o automobilismo tem essa coisa de parceria você está olhando ali 40 carros você não está vendo 40 inimigos você está vendo 40 concorrentes se um deles estragar uma peça que o outro não tiver pode ter certeza que lá no box tanto o mecânico a equipe e os próprios pilotos um ajuda o outro o bonito da corrida é você vencer dentro da pista e não você alijar um piloto deixar ele fora de uma corrida então isso é 100% não existe um piloto que na dificuldade não ajude o outro e isso cria um ambiente não de grande amizade mas um ambiente amistoso com você tem alguns princípios que regram o automobilismo e se você pensar que o automobilismo é um esporte de risco nunca é bom você ter inimigos em um esporte de risco então as pessoas que estão aqui todas sabem o automobilismo ele pode te trazer muita alegria muita glória mas ao mesmo tempo você tem que saber usar a cabeça saber trabalhar em equipe ninguém que está sentado num carro de corrida ali não sabe trabalhar em equipe e a primeira coisa que a gente ensina na escola de pilotagem você sabe trabalhar em equipe se a pessoa não souber a gente vai ensinar o que aprende numa aula teórica de pilotagem a coisa mais importante que eu sempre digo aos alunos é a questão da segurança uma pessoa leiga não sabe o que ela tem que fazer após bater o carro então é muito importante todo o processo que a gente faz de aprendizado onde a segurança o que eu faço quando bate um carro o que eu posso comer na manhã que eu vou correr eu vou correr de tarde eu posso comer qualquer coisa como é que eu faço eu tenho que ir ao banheiro antes de largar a corrida que tipo de remédio eu não posso tomar tudo isso a escola ensina eu não faço a escola sem ter uma ambulância com três socorristas antes então tudo isso a escola ensina qual é o tipo de equipamento que você vai usar capacete rãs, macacão balaclava tudo isso é falado na escola e é a parte mais importante porque a parte da segurança o piloto vai entendendo o psicológico do esporte essa é a parte legal essa é a parte bonita esse é Ayrton Gil batendo papo com a gente nesta prova Gil no turismo.4br temos pelo menos seis pilotos cinco pilotos de fora o Colombo de Goiás o Rabelo de Minas tem mais o Thiago Escobar o Michel Levy o Alexandre Vasco tem muita gente vindo de fora os caras estão chegando para alinhar já já a gente vai ter essa largada para é para o pessoal entender o grid invertido o grid invertido a quantidade de pessoas é trocado pelo último número da volta mais rápida então o que acontece é zero nove o que aconteceu dos nove primeiros foram trocados vocês vão ver que o Rotinha está em nono e que esse que está em primeiro era o nono piloto de terra bicampeão brasileiro de terra grande piloto vamos para a terceira bateria portanto turismo.4br que você confere na curva do S nesta tarde de domingo abrindo a segunda metade da prova de hoje aqui no autódromo de Guaporé muita alegria muita festa para todo mundo que está nos acompanhando Giovanni e Felipe Pique Fernando Júnior Luiz Carlos Ribeiro e Salcedo são os três primeiros fechando a primeira fila o Nino e o Cardoso o ronco dos motores aumenta e a largada com gente já ficando no grade por ali você acompanha primeiros metros dessa terceira bateu opa já deu o enrosco lá na 1 já deu o enrosco na 1 já deu o enrosco na 1 e parece que ficaram quantos carros no princípio 2 no primeiro momento a gente teve a impressão ali de dois choques dois carros no choque um ficou qualquer atravessado lá adiante a gente já vai conferir na sequência quem foi primeira volta desta terceira bateria a gente já confirma por aqui na passada carro com 19 minutos primeiro minuto desta terceira bateria abrindo esta tarde de velocidade aqui no autódromo de Guaporé com o turismo 1.4 BR o Jonas segue na pista a descida em direção agora o S de alta você confere a liderança do pique mantendo a primeira posição Fernando Júnior vem mais já já a gente confere por aqui vamos ver agora para passar na primeira vez nesta terceira bateria em Tarumã passa o pique primeiro Fernando Júnior segundo Nino e Cardoso na terceira posição os três primeiros sabe quem já veio metendo volta nessa primeira nessa arrancada Guto Rota lá atrás já cravou um 33 2.7 1 lá na passada já buscando ganhando posições ganhou quatro posições e aqui a troca de posições na liderança da prova Fernando Júnior vem buscando buscando por ali junto com o carro do pique na briga bonita subiu na zebra vai com tudo lá em cima no túnel imagem linda do drone tá bonita essa imagem do drone uma barbaridade Ayrton Dio o carro do Nino do Cardoso brigando ali pela terceira pela segunda posição mas segue colado porque agora o pique perdeu a posição o Fernando Júnior assumiu a ponta que linda essa prova hein na descida em direção na saída do radiador na descida em direção ao S de alta olha o primeiro pelotão com oito carros oito carros nesse primeiro pelotão dividindo curva a curva com 17 minutos de prova passa Fernando Júnior em primeiro Giovanni Pique em segundo conseguiram recuperar aquele carro que estava lá no final do grid que sofreu o choque era o carro do Ribeiro do Salcedo era o carro 14 aquele que sofreu a pancada que ficou atravessado ainda logo na saída da reta na primeira agora é o 41 agora é o carro do Davi Oliveira o carro 41 está atravessado bateu na barreira bateu na barreira bandeira amarela safety car safety car na pista em função desse acidente com o carro número 41 Davi Oliveira restando 15 minutos de prova já dá para mostrar as armas a gente dizia mais cedo na bateria anterior ainda o Ayrton aquela questão relacionada será na terceira bateria que eles vão chegar com toda aquela gana com toda aquela ânsia para buscar a vitória é verdade olha só o Fernando Júnior agora ele estava abrindo um pouco e com a entrada do safety ele perdeu essa vantagem que ele tinha como o Fernando Júnior ele vem buscando as posições ele sabe que para ser campeão não adianta só ele vencer ele tem que abrir então para ele ser o vencedor dessa etapa de quatro baterias ele tem que abrir uma distância do segundo terceiro e quarto e ele já estava dando pé na lata ali para tentar isso esse safety car vai atrapalhar mas para quem está assistindo a corrida quem está torcendo como nós já sabe que vai ter uma corrida muito mais disputada uma corrida melhor e vamos ficar atento aí ó esse safety já vai sair porque o carro está sendo rebocado rapidamente e a gente deve já ter uma relargada então vamos ficar de olho e realmente eles vão agora dar com os dois pés porque essa terceira vai ser quase que definitiva para a classificação dessa etapa falamos de Guaporé a primeira etapa é a terceira bateria da primeira etapa do Turismo 1.4 BR campeonato brasileiro campeonato brasileiro que você vai acompanhando com a gente aqui no Curva do S tanto no no YouTube como no Facebook nas várias plataformas possíveis inclusive falar um pouco essa categoria que é 1.4 BR e gaúcho que ela faz os dois campeonatos o mentor disso tudo foi um grande piloto amigo nosso urbano inclusive o filho dele corre aí neto dele corre aí e ele foi quem deu muita força para isso porque para quem está nos assistindo entender porque tem 40 carros aí numa época de crise porque esse é o campeonato mais barato para quem quer correr ele é um campeonato onde você tem limite em preparação você tem pneu padrão você tem amortecedor padrão tudo nisso é padrão motor e caixa igual para todo mundo da marca GM do jeito que segurou do jeito que o safety abriu vai alargar a impressão que deu que o safety apagou porque já ficou o carro do Fernando Júnior mais para trás segurando de tudo que é jeito recolhe o safety car vamos para a relargada em Guaporé mantidas as primeiras 5, 6 posições ali o Alexé subiu para décimo ganhando uma que estava na disputa já tem gente comendo grama na disputa por fora por lá a briga bonita o Bernardo Cardoso junto com o Fernando Júnior melhor para o Júnior o Bernardo vai tentando de todas as maneiras buscar a primeira posição nessa terceira bateria 1,29, 0,46 a melhor volta do Ike Ramos olha que loucura uma categoria que o cara que está em sétimo lugar faz a melhor volta é uma loucura isso para vocês verem o que é a paridade nós temos um pelotão de oito carros na frente Fernando Júnior puxando com o Bernardo Cardoso em segundo brigando pela terceira briga bonita pela terceira posição agora carro do Pique do Guto Rota e do João Cardoso Neto do Artur Gama é uma terceira bateria que temos com muitos pegas já dizíamos mais cedo que essa seria aquela bateria que todo mundo ia mostrar que veio em Guaporé lado a lado na curva 9 olha que maravilha são 2, 4, 6, 8, 9 carros na mesma toada 1, 29, 6, 9, 9 virou o Fernando Júnior 1, 29, 6, 5, 2 o Bernardo Cardoso com 4 voltas completadas alguém perdeu o ponto de tangência mas segue firme por ali E agora o comentário que chega pra gente aqui de fato o Thiago Messias 1, 28, 801 ele tá na vigésima posição ele perdeu 7 lugares em relação a largada e faz neste momento a melhor volta da prova o Thiago Messias 1, 28, 801 pra vocês verem a importância que é da paridade dessa categoria que é muito difícil uma atrapassagem agora ali o piloto deu uma erradinha na curva 2 já tomou 3 posições então aí não dá nem pra piscar o cara errou freou errado ele já vai os outros vão passando por ele e o Guto o Guto que já ganhou 6 posições já tá em terceiro nessa bateria é o segundo na A lembrando que o Bernardo Cardoso tá liderando na B ele é o segundo colocado na classificação geral da prova metade da bateria troca de posições no meio do no meio do pelotão os nove primeiros Arthur Arthur Ayrton os nove primeiros Ayrton o Guto Fernando Júnior o Bernardo Cardoso o Guto Rota o Seninha o é o Filipe Pique que tá ali né o Ike Ramos o Roger Sandoval mais o o Arthur Gama e o Xandinho Boneder ou o Eduardo Boneder um dos dois tá ali alguém confirma pra mim na sequência mas são os nove que estão na mesma toada na mesma tocada e há uma briga muito bacana ali por esta segunda posição a disputa maravilhosa pelo segundo lugar olha lá porta com porta porta com porta briga bonita quem vem agora no segundo já é o Guto Guto já aparece na segunda posição nesse momento restando oito minutos e quarenta como você confere com cinco voltas completadas é a terceira bateria da Turismo 1.4 BR aqui em Guaporé é fantástico o desempenho do Gutinho aí hein espetacular é já temos um abandono aí na corrida Jonas Simon recolhendo o carro no boto Jonas Simon recolhendo pra tentar tudo na última mais tarde lembrando que daqui a pouco depois desta prova teremos ainda mais a segunda bateria da Classic e depois pra finalizar o dia última da Turismo 1.4 se configurar aí de novo o que está acontecendo com o Gutinho ali nós vamos ter o Mr. Guaporé aí pelo jeito aqui o homem invencível olha a briga olha a briga bonita e espetacular está passando está passando bem espetacular essa briga pela primeira posição o 29 é o Guto do lado dele o Fernando Júnior pra tomar a ponta Guturrota assume a ponta em Guaporé nessa terceira bateria ele andou ele que partiu em nono já pulou oito posições espetacular a prova até aqui do garotinho carro número 29 do Guturrota assumindo a ponta faltando pouco mais de 7 minutos para o término da corrida o término dessa terceira bateria aqui em Guaporé já vamos buscar já já eles vão passar por aqui eles estão ali no miolo do circuito saindo do S passando agora na reta puxando a ponta Guturrota 1,29270 1,29270 Guturrota passa pra assumir a ponta Fernando Júnior ao segundo já ficou três décimos ele tirou oito décimos do Fernando Ayrton nessa última volta ele estava cinco atrás passou dois na frente quase três na frente é fantástico esse trenzinho aí de oito carros na liderança da prova não tem espaço entre um e outro o Seninha já vem pressionando ali em quarto e até o oitavo lugar não tem espaço pra caber nenhum carro no meio deles lá então nós vamos ter muita emoção nos próximos voltas ainda olha lá freando em três lá na curva do túnel é um troço impressionante isso aí na briga na briga pela primeira posição que você confere o Torrota Fernando Júnior Bernardo Cardoso Seninha são os quatro primeiros colocados mas repito o pelotão que briga pela primeira posição tem nove carros por ali tem muita gente brigando pela ponta dessa corrida é aquilo que a gente falou essa terceira bateria é a bateria que vai definir muita coisa e eles estão andando muito rápido tá trocando ali Seninha já passou por ali o Bernardo Cardoso assume a terceira posição Seninha mais uma prova espetacular também do Seninha que vem voando baixo aqui em Guaporé Roger Sandoval que tá nesse pelotão também vem brigando galgando posições por ali já é o quinto você confere o primeiro pelotão na tela os nove primeiros colocados brigando curva a curva metro a metro em Guaporé destaque pro Ike Ramos ali o carro 819 brigando por posições voltando 4 pouco mais de 4 minutos de prova já temos 15 minutos e meio no cronômetro corrido né no crescente 15 minutos e meio no decrescente evidentemente 4 minutos e meio faltando para o término dessa bateria a bateria de 20 minutos Seninha conquistando posições por ali buscando e brigando por posições mais à frente do pelotão informação que o pessoal assopra para mim aqui é o Moroni não é o Seninha não valeu obrigado Elon passa abre mais uma volta Guto Rota quero ver essa vantagem subiu para 1.1 porque esse entreveiro com os 8 carros que estão atrás do Guto esses 8 carros atrás do Guto ou Ayrton Dio eles se trancaram entre eles de tal maneira brigando posição posição que deu um refresco para o Guto Rota poder abrir um pouco mais entre eles e aí o Roger Sandoval vem puxando já brigando tentando a quarta posição para cima do Bernardo Cardoso carro número 20 aquele verde com preto bonito ali do Roger Sandoval olha a quantidade de carro na freada do túnel e essa é a parte bacana de uma corrida curta né o Ayrton o Sandoval assumindo a quarta posição por fora no túnel troço de profissional lá quem conhece não é de hoje os atalhos de Guaporé Roger Sandoval agora o bacana essa prova de 20 minutos da bateria curta porque todo mundo sai mordendo de tudo que é jeito o Ayrton muito rápido e a gente consegue ver pelo controle que eles tem do carro derrapadas controladas é uma qualidade esses pilotos impressionante só lembrando que quem fez a melhor prova está lá atrás um pelotão quando o Thiago Messias fez a melhor volta ele era o vigésimo já é o décimo quinto também vem voando vem vindo lá atrás o Thiago Messias tentando avançar neste pelotão mas já está muito atrás em relação aos demais passam os líderes passam o primeiro pelotão nenhuma alteração em relação à volta anterior Guto Rotas o Moroni ainda o Fernando Júnior Roger Sandoval vem na quarta posição Arthur Gama o Nino o Iki Ramos é o sétimo Eduardo Xandinho Buneda do carro deles vem na oitava posição já ganhando quatro em relação à largada mais uma vez falando do vovô urbano é importante salientar que esse regulamento criado pelo urbano e pela federação e pelo Erno que está aqui com a gente você saber o índice baixíssimo de quebra de carro essa é uma grande vantagem desse campeonato dificilmente esses carros estragam andando em corrida no limite máximo e outra coisa que a gente tem que levar em conta o pneu fornecido para essa corrida é um pneu fantástico eu não lembro de ver um pneu cortável um pneu estoural dá um problema de pneu e nós estamos falando de um pneu que é de rua um pneu que você pode posso falar do patrocinador aqui patrocinador do evento Dumlop através do representante deles Digal Pneus agradecimento nosso a Digal para dar todo esse apoio e nós utilizamos o pneu Dumlop que você usa na rua pode saber é bom mesmo isso bom, bom, muito bom só para você ter ideia essa briga que a gente acompanha que é uma briga pegada que tinha o Bernardo Keller dividindo curva por ali a briga lá atrás na metade do pelotão enquanto isso na ponta mantém-se as mesmas posições restando menos de um minuto portanto a penúltima volta que a gente vê em aberta nessa terceira bateria da Turismo 1.4 BR quem está tendo o maior trabalho hoje é o Mosqueta para escolher a imagem porque tem disputa do primeiro ao último em todos os pontos do circuito Marcos Mosqueta na direção de imagem sendo que escolher com um toque tudo mais ali atrás bateu com um toque tudo mais fica o carro do pique que largou na frente foi o pole position estava na oitava posição passou em oitavo numa disputa aparentemente com o carro do Bernardo Cardoso fica atravessado sobre a pista e evidentemente o safety car deve aparecer para o final da prova acho que vão ter que dar bandeirada ou então vamos encerrar a corrida bandeirada antecipa e resolve o problema antecipa com uma volta portanto bandeirada está informando por aqui boa decisão boa decisão porque era a última volta ele tem que abrir mais uma volta com todo mundo passando com velocidade passa Guto Rota para vencer portanto a prova Guto Rota mais uma vez ele ganhou oito posições Ayrton Gil que guri é esse Ayrton da onde saiu essa fera encantado já temos um Mr. Guaporé para esse ano das quatro etapas o Gutinho já venceu o três eu acho que já dá para chamar ele de Mr. Guaporé grande piloto grande corrida muito boa prova direção de prova acertou encerrar a batida não foi forte mas o ponto que ele parou é um ponto muito perigoso e ali um carro da frente desvio de trás poderia acertar e ser fatal então direção de prova 100% tomou a decisão certa e uma volta não ia fazer tanta diferença agora um acidente mudaria toda a corrida mudaria tudo mudaria absolutamente tudo final de prova portanto mais uma vitória do Guto Rota para não dizer que ele é 100% ele é 100% até agora é 75% no cômputo geral esse rapaz o Ayrton que espetáculo eu sempre digo assim um piloto quando ele chega na maturidade não adianta ele ser um bom piloto fazer uma tomada de tempo e ser o mais rápido a ultrapassagem é uma coisa fundamental para quem quer ser campeão e o Guto está aí mostrando porque ele já tem dois campeonatos ele foi campeão novatos ele foi campeão da B e agora ele está disputando a categoria A e dando esse show agora se alguém pensa que vai ser moleza a próxima etapa está muito enganado porque o Gutinho vai levar 50kg de chumbo no carro porque esse campeonato não permite que ninguém se afaste mais uma ideia do vovô urbano que já tinha sido utilizado em outros campeonatos e para quem não sabe esse campeonato de marcas ele tem 36 anos é hoje o mais longevo talvez só Stock Car tenha tanto tempo no Brasil e a gente vai se reinventando nós andamos era 1.6 no começo era radial teve anos como 1996 que a gente andou de slick e o custo ficou muito alto o grid diminuiu voltamos e agora estamos nessa formulação maravilhosa que inclusive para quem não sabe as 12 horas de Tarumã é somente esses carros que correm e a nossa batalha como organizador do vovô urbano da turma da federação e do clube dos clubes é a renovação da frota a partir desse ano com os carros modernos a gente tem no grid o Fiat Mobi Toyota Etios o Voyage G8 um Gol G8 Fiat Uno Onix que é a busca agora a modernização a evolução desses carros que agora ainda estão tendo um pouquinho de desvantagem mas em breve vão estar andando na ponta maravilhoso isso aí está de parabéns da federação o Erlon está de parabéns vovô urbano os mentores disso tudo e o importante é manter isso mais tempo e fazer após quatro anos que esse campeonato foi criado nós temos aí esses jovens aparecendo esses grandes pilotos Guto Rota é um exemplo disso ainda um jovem que deve galgar mais categorias Ike Ramos tem meninos aí que são fantásticos o Bernardo Cardoso olha eu não tenho palavras a quantidade de pilotos Arthur Gama o João Cardoso com 14 anos fantástico isso houve uma olha que interessante houve uma mudança regulamentar no Brasil inteiro por causa do João Cardoso Neto aí tu vê a importância que esse menino trouxe hoje para o nosso automobilismo que você consegue um garoto de 14 anos ter a maturidade para disputar uma prova com homens de 40, 50 anos e qual é o limite para um garoto desses? olha a gente sempre fala assim para você chegar no ápice do automobilismo ou fórmula muitas vezes também é uma questão muito de sorte a primeira coisa o cara tem que começar muito cedo e todos esses que estão aqui jovens eles começaram muito cedo quando eu falo muito cedo é 6, 7, 8 anos então eles já carregam uma bagagem de experiência fantástica vindo do kart vindo de categorias de fórmula então eles são diferenciados hoje o automobilismo mundial se você pegar Lewis Hamilton por exemplo Lewis Hamilton começou a correr com 4 anos no kart na Inglaterra o pai dele fazia o próprio kart é diferente as oportunidades que tem para uma pessoa na Inglaterra e uma pessoa no Brasil é muito diferente eu sei as pessoas vão falar ah mas nossa aqui é o terceiro mundo sim mas hoje nós temos muito mais condições através de projetos de esporte que pode levar esses meninos às vezes que não tem fortunas para investir eles conseguem esse apoio está aí o o Rotinha o o Seninha está aí tantos pilotos o Arthur Gama o Bernardo todos esses pilotos eles têm um apoio muito forte de associações que fazem esse trabalho de conseguir verbas para desenvolver o esporte e para quem não pode estar aqui está vendo essas imagens maravilhosas vai saber que um dia voltando o público aqui vocês vão poder ver sentir o cheiro do álcool ouvir o barulho aqui de perto e eu tenho certeza acabando a pandemia nós vamos lotar os autódromos no Rio Grande do Sul e no Brasil todo porque a saudade a saudade é grande o churrasquinho é diferente na veira da tela ali para a gente olhar no marquibancada só quem gosta de automobilismo sabe o quanto é bonito ver isso e se Deus quiser nossas 12 horas que são feitas com esses carros desse campeonato e a gente chega a reunir 60 carros com mais de 150 pilotos do Brasil todo se Deus quiser nós vamos ter público nessas 12 horas se Deus quiser teremos público nessas 12 horas tomara que tenhamos esse espaço em relação a essa pandemia o homem está ali na porta tomando uma água respirando para quem está vendo as imagens aqui o que acontece após a corrida então os carros após a chegada na mesma ordem que eles chegaram eles fazem uma fila para serem pesados ver se está dentro o regulamento o peso porque neste campeonato se pesa piloto e carro os dois juntos o piloto e carro por quê? porque para ficar mais equilibrado ah mas tem o o Bernardinho ali o Bernardinho pesa 49 quilos não tem problema o Ayrton pesa 80 ele vai ser vai ter chumbo no carro dele para no final ter o mesmo peso isso é equivalência então isso é muito interessante então o que que acontece agora essa fila que vocês estão vendo é fila que vai pesar o carro junto com o piloto com todo o equipamento dele e depois e depois dele ser pesado ele sai dali não se mexe no carro e ele vai para o abastecimento e novamente o tanque do carro é enchido e o carro já vai para um parque fechado preparando a próxima bateria tá certo? aqueles carros tiveram problemas foi um ou dois ali que bateram ou outro que teve problema eles vão poder ser consertados nos boxes e eles vão depois pegar a última posição no grid porque eles vão poder mas passam por esse procedimento de pesagem também? não eles não vão passar sempre os carros passam pelo procedimento quando eles terminam a corrida e eles tem direito a pontuação então ele é obrigado a pesar e ali o piloto assina uma ficha confirmando o peso então tem uma balança e depois disso o carro segue em parque fechado tá certo? e aí ele já vai só vão poder tocar no carro quando? quando abrir o box para a última bateria a equipe vai lá reaperta a roda ele para ele sai do parque fechado vem pelos boxes para na frente do box dele aí pode completar óleo arrumar água apertar a roda calibrar pneu tudo isso pode ser feito depois ele vai pro grid ainda lá no grid ainda pode se mexer até faltando 5 minutos pra largada onde tem que ser fechado os capôs dos carros e ninguém mais pode mexer eu disse aí Ayrton que o homem tá ali na porta parado tomando uma água respirando se recuperando da bateria porque olha o que o Perna deve ter visto de um outro ponto aqui do autódromo não tá no gibi imagem linda do autódromo fantástico espetacular o que eu tava falando aqui Perna e você a gente ouvia os teus gritos ali na hora da corrida a gente o Mosqueta foi o cara que mais trabalhou porque ele não sabia o que filmar de tanta disputa que tinha na pista então olha que coisa mais linda eu sempre digo a alusão ao gol do futebol é a nossa ultrapassagem é o cara porta com porta é a disputa leal que fica dois, três numa mesma curva e isso nós tivemos pra encher os olhos agora toda essa bateria sem dúvida foi um espetáculo 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 já temos um Mr. Guaporé é já temos um Mr. Guaporé impressionante o desempenho do Guto Rota a performance a categoria com que ele faz as ultrapassagens a segurança que ele assume o ritmo que ele impõe ele sabe determinado ele vai impondo o ritmo dele e vai passando o menino tem a qualidade sem bater o carro dele tá lisinho ali lisinho de lata e olha mas mesmo o Paulo tá bem louco aí nesse dia o dia das mães em que brilharam a novíssima geração do nosso automobilismo abriram espaço pra um velho da velhíssima geração um cara chamado Luiz Clemente Moroni que fez uma prova gigantesca é o Moroni nunca parou pelo jeito que ele anda é um cara que parece que nunca parou e não é a primeira vez que ele me disse ah, eu estou lá atrás ou assim eu digo, não Moroni mas tu pouco a pouco tu sempre foi chegando à frente faz parte da eu vi isso no Moroni mais de uma vez e olha eu não acreditava que mesmo num retorno na primeira etapa desse retorno do Moroni ele já atingisse uma performance fantástica entendeu mostrou pra gurizada que ainda tem os caras da velhíssima geração que andam muito bem o Ed está me mostrando aqui uma foto do Guto Rota com não mais de 7 anos né a turma lá da Escolinha a Isadora Dio o Kratina a Ayrton Dio tudo gurizada bem jovem isso aqui se eu não me engano é 2009 2009 faz mais de 10 anos bárbaro Guto Rota vamos lá cara acabei de falar em ti por aqui acabei de falar em ti Moroni Luiz Clemente Moroni em nossos estúdios que bárbaro Moroni acabei de falar em ti Moroni demais hein bom né foi legal a corrida queria parabenizar a gurizada que estava andando os veteranos também foi uma corrida super limpa muito desfrutada parabéns para o Guto aí que vem assombrando já vem assombrando bastante tempo mas eu queria mais 3 voltinhas não vai se entregar vamos lá mas legal bacana estar de volta e estar aí no meio de rever os amigos todo mundo isso é o mais importante a pista que nem todo mundo vem para tentar beliscar mas se não dá a gente está aí para rever os amigos dar boas risadas é isso aí Moroni é a segunda vez que tu me afirma isso alguns anos atrás quando chegou em Tarumã lá aí tu estava lá na quarta fila quinta fila num grid largado e desse uma reclamada para mim ah minha linha tu vê não sei não Moroni fica frio que tu vai acabar na última bateria tu está lá na frente se repete isso hoje não sei quantos anos depois viu Moroni a perna a gente vem tem que agradecer o Thiago na Autotec lá de Caxias o Seninha meu parceiro o Renan os motores do Bujão cara a gente construiu eles construíram um carro esse carro prato que a gente está andando é zero eles construíram começaram a construir há 10 dias atrás o carro ficou pronto na quarta-feira então um regulamento novo para nós eu acho que está sensacional é um carro que tem muito potencial os motores do Bujão o pessoal já sabe quero agradecer o Thiago o Renan o Fabinho o Bujão que sem eles não sai nada e um abraço especial para o tio Sérgio não pode faltar trabalho de equipe trabalho de equipe eu vou fazer duas perguntas seguidas quanto tempo ficaste afastado do Marcas? eu acho que a última corrida que eu fiz foi em 2016 eu acho no Veloparque lá com o Seninha e a gente andou acho que a Cascavel de Ouro em 2018 mas a gente não conseguiu andar quebrou quinta e sexta mas fazia eu acho que não andava de carro de Marcas aí fazia uns 4, 5 anos já era 1.4 ou era 1.6 ainda? não, era 1.6 qual é a sensação que tu tem agora com essa nova formatação é que eu também sou eu andei no Marcas tantos e tantos anos e sigo andando ganhei corrida com 1.4 é maravilhoso qual é a tua sensação de um carro onde tu não pode errar para não tomar duas, três posições como é que tu te sentiu nesse carro? cara, é muito igual a gente vê que ele é que nem falou tu não pode errar tu errou é 3 décimos na hora que tu vai chega lá no final da reta ela tá chegando tu quer frear 5 metros depois tu já não busca ele já dá traseiradinha tu não consegue passar no lugarzinho que nem sempre eu tenho eu conto essa história o Neco Viola esse sim é das antigas ele sempre falava tem que passar nos lugarzinhos se não passar nos lugarzinhos não tem não vem o tempo ou se perde já tô um pouco mais velho então vai pegando a bagagem dessa turma qual é a idade que tu tá pra gente falar brigando com os guris de 17 brigando com os guris de 17 eu ainda quero ganhar no Corrida no Marcas até 65 pelo amor de Deus tem muito graça parabéns a gente espera que tu retorne fixe na categoria e nós vamos comemorar muito nas 12 horas independente de tu conquistar alguma coisa ou não as 12 horas vai ser uma festa pra nós é que nem eu falei legal estar aí com essa turma rever essa turma ver o sorriso em todo mundo alegria seja bem vindo novamente obrigado obrigado só pra finalizar hoje tá sendo um dia especial pra gente conhecer essa novíssima geração num teste de fogo Bernardo o Gama o Netinho a gente tá vendo essa nova geração e eles escolhem hoje é o dia da gente presenciar essa mudança acompanhar a velhíssima a novíssima geração só que eu citei antes de chegar aqui que ainda tem alguns pilotos da velhíssima geração que são muito duro de roer são os caracane de pescoço a gente sofre um pouco mas a gente não se entrega a gente vai tentando um pouco de dor nas costas braço cansado mas vamos lá Moroni a gente quer a tua permissão pra que o pessoal não saia da nossa live que nós vamos mostrar toda a tua corrida agora tu nos permite que a gente mostre os acertos os erros tudo com certeza então o pessoal vai se divertir não saiam do ar porque antes da quarta bateria nós vamos ter agora a pilotagem do grande Moroni aí o piloto multicampeão nosso e nós já vamos botar no ar aí a um borde dele que nem diz o Perno nossos melhores pilotos nos nossos piores momentos tem bastante coisa ruim né também olha aí ó começa aí então vamos curtir aí é uma grande corrida levando pra vocês que estão nos acompanhando posso? vou virar pra lá que eu quero claro vem Moroni vem vai descansar agora temos só curtindo se tu quiser curtir o que tu fez e o que tu não fez aqui vamos narrar a corrida do Moroni ah pô a narração on board é interessante vamos deixar ele sair primeiro né pra falar mal dele não muita corneta é é valeu Moroni obrigado querido legal bom retorno aí olha aí pessoal pra quem quer ver de dentro do carro olha que coisa mais linda Moroni já indo pra cima do piloto do Roger Sandoval olha que coisa linda lá por dentro o gaminha olha ali que bacana ele já ganhou na largada aqui do Sandoval e ele não tá fechando porta tá de porta aberta aqui ó mais um patrocinador ali dá pra ver a injeção da hardware é bem certinha é bacana olha a quantidade de botão que tem aí ó olha só olha a rotada o Simon olha rapaz o que acontece que a gente nem vê lá de cima da torre a visão do piloto né é outra coisa quem tá dentro do carro sabe o que é eu uma vez eu quis fazer uma corrida e ele levou a perna do lado e não acertou não sei porquê olha aqui quem vem por fora aqui rapaz só o bico é o Guto Rota olha aí ó foi isso agora olha o que é a qualidade de pilotagem do Moroni ele deixou espaço pro Gotinho isso é o gol do automobilismo a ultrapassagem feita pro colega ali e ele sabe que se o Gotinho errar ele passa de novo lá vão eles saem do túnel olha tem mais é o caminha que tá aqui do lado do Moroni é agruzado não tem moleza é tudo carne de pescoço tudo não tem nenhum filé nessa brincadeira a curva do aviador de pé embaixo aqui pra quem não sabe o carro já tá 160 158 160 km por hora e vamos pra uma frenagem aqui primeira perna do oeste primeira perna do oeste já é de lado pra quem não sabe o cara já vem pendurado ali é engraçado agora vamos a observação o Guto e o Moroni foram abrindo espaço pouco a pouco eles vão passar toda essa turma aí esses quatro que estão na frente eles vão passar um a um é verdade um a um e é impressionante pra vocês verem eles andam num carro que é manual são cinco marchas a gente olha agora ele acabou de fazer a quinta marcha na reta o berro que passa aqui só quem tá aqui ao vivo pode saber é um motorzinho 1.4 gente ele berra muito só pra vocês terem uma ideia esse motor tem a potência de um motor 2.0 de rua porque ele tem em torno de 140 a 145 cavalos então é um troço impressionante num carrinho de 800 kg o que anda esse troço só quem tá lá dentro é fantástico fantástico olha aqui nesse momento aí tem briga lá na frente tem briga tá o Giovanni Pique eu acho que era o Fernando Júnior e o Pique que tão brigando e essa turma que tá aqui no ponto tá agradecendo nessa curva aqui que encerrou a corrida com a batida do Pique no final foi antecipado em uma volta pra segurança aliás decisão muito boa da federação bem acertado claro olha só que impressionante o que sobra o carro entrou um pouquinho errado perde posição olha lá o Pique largou na ponta e já não é mais o líder ele largou na ponta na inversão dos nove primeiros exatamente e mudou o piloto também mudou o piloto e esse é o quando um piloto anda sozinho que são rápidos olha lá vai olha aqui olha que impressionante essa metida do Guto aqui ó aqui ele já ganhou uma e o Moroni vai procurando o mesmo espaço a mesma brecha e se ele conseguir ficar lá não deu não deu ainda mas vai passar é impressionante a gente vê o trabalho dos pilotos na traseira do carro ali ó e nesse momento Pernet era um pelotão de nove pilotos nove carros fechava um do lado no outro sentado no banco traseiro fechava o pelotão com o Xandinho e o Néder e nós estamos falando de carros que não foram mexidos depois de duas baterias estamos na terceira bateria olha o que é a qualidade dos carros olha o que é a qualidade da pilotagem desse povo aí e no fim esse pelotão que nesse momento era de nove carros acabou com dez chegou no pelotão o Felipe Rebello exatamente piloto de fora piloto de fora muito bom piloto muito bom piloto o primeiro bom resultado olha que metida aqui meu olha o caminha rapaz personalidade do menino enfrentando aqui ao Moroni é fantástico nós temos que pegar três pilotos no para dar e dar o Moroni e a minha nem se fala dá para fazer uma olha aqui meu o garoto defendendo muito o Guto Rota já furou esse aqui já furou o bloqueio mas o Moroni está passando a canseira e tu não vê um toque lado a lado é uma corrida de altíssima qualidade olha o radiador com dois carros fazendo juntos que impressionante a canseira a canseira o Moroni afetou toda a pista agora aqui aqui é enfiado ele está por dentro aqui ele meteu mas não levou não levou não levou está junto impressionante esse menino Arthur Gama filho do Tuga Gama é que deu agora o safety car não é o Pique já lá aqui na frente é o Giovani Pique ele está com a mão para fora acho que deu um safety não vê agora na placa aqui na passagem a gente vai ver esse safety tirou uma pequena vantagem que o Fernando Júnior estava tendo deu uma pequena vantagem que o Fernando Júnior estava tendo e isso aí juntou todos os carros para a corrida foi ótimo foi ótimo o Fernando não deve ter gostado muito para a corrida foi excelente certamente o Fernando não gostou o Fernando é outro multicampeão da categoria já foi campeão de Mercedes correu campeonatos nacionais foi um grande piloto de kart eu vi o Fernando andando de kart andava muito muito muito, muito piloto de Santa Cruz do Sul é e está em grande forma está em uma ótima fase não tem ruim aí não tem nenhum 30 pilotos não tem nenhum filé aí o cara vai dizer o que deixa bem qualificado esses jovens que estão aí é que os grandes pilotos que já participaram estão participando agora como o Sandoval o Ganso o Christian Moroni o Choca está mostrando que eles estão andando muito acima da média porque se não o que ia acontecer os mais velhos pelo handicap pela experiência estariam lá na frente e aí vem o Gutinho e desmancha tudo em 4 já ganhou 3 e eu vou te contar uma coisa teve por um momento eu imaginei pelas características da prova 4 baterias a pressão em cima dos jovens é um campeonato brasileiro uma pista cheia com 40 carros eu achei que os veteranos teriam mais facilidade eu teria alguma vantagem e acabei me enganando bem enganado normalmente eu tenho duas coisas que nesse tipo de categoria muito parelha elas são definitivas né o que que é definitivo eu juro eu já fui voltei parei no Marcas voltei no Marcas e a coisa que é mais importante esse carro ele não permite erro para ele não permitir erro tu tem que treinar muito e eu sou testemunha disso o Rotinha o Bernardo Cardoso o Arthur Gama e também o João Cardoso eu vejo esse menino três vezes por semana andando carro perna não adianta a sorte ajuda quem trabalha muito o Rotinha mora aqui em Guaporé anda toda semana aqui em Guaporé então não existe milagre no esporte eu sempre digo assim o automobilismo é como tu ser um virtuoso num instrumento musical se tu não ensaiar não treinar não treinar tu nunca vai ter a qualidade e vamos lá olha de novo a briga olha de novo a briga olha o Pique e o Gama se encostaram ali e o Moroni bateu a carteira dos dois olha que momento bom para o Moroni grande corrida ele se aproveitou rapaz o Gaminho e o Pique se enroscaram ele trocaram já está em quarto lugar trocaram tinta o Gutinha é o terceiro está na frente dele ali na frente o Fernando Júnior que ainda mantinha a ponta e o garoto Bernardo Cardoso filho do Fabiano e para encerrar aquele assunto acho que vai começar as corridas é importante também que a gente sempre fala assim antigamente um piloto ficava fora um, dois anos aconteceu comigo e quando você voltava chegava lá não tinha gente profissional correndo ou seja tinha um menino de 20 anos mas que treinou duas, três vezes foi lá correr e tu ganhava dele pela experiência que tu tem hoje esses meninos todos são profissionais e bem treinados e poupando para ganhar uma turma e a gente vê um campeão que nós estamos vendo hoje o Rotinha na força que ele tem quando ele erra quando ele vai para trás quando bota peso no carro dele não é a primeira vez que a gente vê o Rotinha fazendo um show é verdade não é a nossa não é a estreia não é nenhuma surpresa a gente já espera muito desse menino perna vai lá que nós vamos continuar olhando aqui a corrida mas a desagradecer aí aos amantes da velocidade que nos acompanham pelo mundo inteiro valeu a gente continua no ar eu vou para a torre lá que eu tenho que trabalhar na arena um abraço a todos valeu um abraço para todos aí agora vocês vão curtir a Classic e tem gente especializada na Classic vou passar o microfone aqui boa tarde a todos valeu em que a velocidade toma conta aqui no Autódromo de Guaporé antes de mais alguns instantes teremos a largada da segunda bateria da Copa Classic a segunda é o segundo tempo a segunda bateria Copa Classic que vem com com 14 carros inscritos e esta sequência para a prova e a gente segue ainda com a câmera on-board do carro do Fernando Moroni e esta sequência para a prova de daqui a pouco mais lembrando que com 14 minutos nós teremos ali então o safety car esse safety car vai reagrupar os carros e aí na sequência eles vão para mais uma bandeira verde que seria então a abertura da quarta bateria então são como se nós tivéssemos duas baterias aglutinadas numa só no que diz respeito a Copa Classic você confere conosco mais algumas imagens ainda do carro do Fernando Moroni no turismo 1.4 que tem mais uma bateria daqui a pouco mais do Luiz Clemente Moroni não Fernando não sei o que é Fernando Moroni era um outro nome conhecido no cenário estadual por aí mas o Luiz Clemente Moroni está certo valeu está estando em casa está tudo na boa esse é o batendo papo com a gente aqui o Marcos Mosqueta nosso diretor de imagens diretor geral portanto nessa tarde nós estamos ao vivo também no no youtube do Curva do S que está acompanhando trazendo todos os destaques sobre o que tem por lá o pessoal está deixando seus comentários já começou né vamos Gutim vamos Guto o pessoal não para deixando seus recados por aqui nesse no nosso bate-papo né dizendo tem chat exclusivo do Guto é o chat a galera que está torcendo pelo Guto Rota nesta tarde neste domingo tem muita tem muito comentário bacana bacana a participação da galera nesta tarde aqui em Guaporé nas redes sociais evidentemente vamos Guto Amém. 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 Amém.